Música Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal O meu vídeo de hoje trago-vos um primeiro vídeo de top 5 E desta vez decidi trazer aqui no meu top 5 de bases É um vídeo que vocês gostam muito porque bases é uma coisa que é muito importante na nossa maquilhagem Por isso, tenho a certeza que vocês vão adorar este vídeo E se quiserem saber qual é que é o meu top 5 de bases, basta continuarem a assistir Para top 5 tenho esta base aqui, que é L'Oreal Acorre Parfait E esta é uma base que é 4 em 1, que é daquelas bases compactas Ou seja, aqui até tem uma esponjinha, aqui é a base e aqui tem um espelhinho E é daquelas bases que já é um primer, um corretor, base e pó, tudo em 1 E ela está no meu top 5 porque eu gosto da cobertura que ela dá No entanto, não acho que é muito prático e eu não consigo passar muito bem com a minha esponja Não fica muito uniforme, por isso é que está no meu top 5 Mesmo assim, acho que no caso de última hora, uma emergência, acho que isto está muito chefe para andar na mala Por isso ela tem certa consistência assim É uma base de cobertura média E a minha cor é a Golden Beige E eu gosto muito dela e recorro sempre em ocasiões de última hora, emergência e assim Minha base se favorita para estes momentos E ainda venho-vos falar da Afinimate, da Madeleine Vocês veem muitos tutoriais aqui meus no canal, que eu uso muito Ela está no meu top 4, porquê? Porque ela é uma base boa, tem uma cobertura média alta A cor é exatamente a mesma que a outra, é a 24 Golden Beige E ela diz que é uma base para peles oleosas No entanto, eu tenho a pele oleosa e esta base não é de todo das melhores que eu tenho para esse efeito Ela tem óleo sim, não é uma base sem óleo Apesar de dizer, mas não é, não é uma base sem óleo Vê-se que ela tem óleo O que eu faço muito com esta base é meter uma boa quantidade para o compacto Para ela ao longo do dia não ficar assim com mais oleosidade do que ela já tem Mas pronto, eu gosto da cobertura dela E gosto muito que tenha SP17 Proteção solar Por isso é um grande ponto positivo para esta base da Madeleine E o preço não é nada caro por isso, é muito bom No meu top 3, tenho esta base que eu ando de testar Mas já tenho assim uma opinião formada sobre ela Que é esta base aqui da Ansys, da Soft & Natural Eu não sabia que esta base existia E via no outro dia que estava lá uma base a 2,69€ Claro que eu decidi testar, não é? A cor é a minha de 2, é Sun Beige E eu gosto dela, mas lá está Como eu tenho a pele mista Mista, mas também muito oleosa Esta base é uma base com óleo Por isso, apesar de dizer que é duradoura e long lasting Eu, pronto, hoje estou a utilizá-la E com um pouco compacto ela aguenta-se muito bem Talvez não é melhor do que a Finimat E por isso é que eu gosto muito desta base Mais por causa disso Mas acho que é uma boa base para o dia-a-dia Quando eu tenho a pele extremamente seca É esta base que eu recorro Porque ela é hidratante Por isso, acho que sim, esta base é um bom investimento Por 2,69€ É um ótimo investimento, não é? O top dos bases Está esta base aqui da Primark Que eu falei dela num vídeo anterior E eu adoro esta base Pela cobertura dela Pela cor, que é exatamente a minha cor de pele E pelo cheiro Eu gosto muito deste cheiro Ela custa 3€ E o meu é a cor Ivory Ela é uma base sem óleo E eu noto isso No entanto, acho que Tenho sempre que aplicar-me para o compacto Para ela aguentar mais No entanto, acho que é uma boa base Ela diz que é semi-matte Ou seja, não é totalmente matte Vai aparecer alguns brilhinhos após umas horas Mas nada que não se controle Por isso, eu gosto muito E também pelo preço, acho que vale sempre a pena Por fim, no meu top 1 Tenho uma base que eu já falei aqui no canal E que muitos youtubers falam Que é esta base aqui da Cyan Que é a marca branca do Lidl E a minha cor é a Natural Beige É tudo em beige, não é? E ela é uma base pequenina Dá para ir na mala Dá para... É super compacta E é super boa A sério É uma base ótima para peles oleosas Mesmo que não diga aqui Que ela diz só foundation Não diz mais nada Mas é uma ótima base para peles oleosas E a pele com esta base fica totalmente matte O que eu fiquei wow Porque esta base custa também em volta de 2€ De 89€ por aí E é super boa É a minha base favorita E eu nunca pensei que uma base da Cyan Fosse a minha base favorita Mas é E eu acho que toda a gente queria de experimentá-la Se vocês têm a pele muito seca Se calhar não tanto, não é? Mas eles agora têm umas bases novas Que também vocês podem dar molhinho Mas quem tem a pele oleosa Esta base é um grande investimento mesmo Vocês têm que experimentar Ela muitas vezes está escutada Por isso quando a apanharem e experimentem Que eles têm vários testes Comprem logo Porque ela é mesmo muito boa E pronto Este foi o meu top 5 de face Espero muito que tenham gostado E espero que gostem desta minha nova rubrica Aqui no canal Se gostaram digam nos comentários Subscrevam-me o canal E deem um like neste vídeo Já sabem Muitos beijinhos E vejo no próximo vídeo Música 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 Música